Inicie o jogo. Pressione ESC para abrir a janela de configurações. Clique na aba vídeo. Selecione o modo em janela no lugar de tela cheia ou sem moldura. Volte a jogar. Você poderá alternar entre os modos durante a jogatina com o atalho Alt mais Enter. Abra a pasta do jogo em seu computador. O local padrão no qual ele estará instalado é C. Riot Games League of Legends. Abra a pasta Configuration. Abra o arquivo game.cfg com o bloco de notas. Encontre a parte em que está escrito em Doge igual a 0. Mude o 0 para 1 e salve o arquivo. Inicie o jogo. Ele deverá estar já no modo em janela. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.